Todo mundo na Profit Informática tá esperando você vir pra cá e comprar aquele pacote, é isso César? É isso mesmo, é um Pentium 3900, com monitor de 15DLG, mais uma impressora da HP, um estabilizador, Windows Millenium pacote com 20 programas e a mesinha Itaúba. Apenas R$ 299,00 ou R$ 0,00 mais R$ 24,00, R$ 149,00, não pode perder. Avenida Nova Cantareira, 618, e o telefone? 69-500-757, vem pra loja, vamos comprar, vem.